O vizinho trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Deixa o like e compartilha nesse vídeo Se você não for inscrito ainda Se inscreve no meu canal E ativa o sininho Um Tizum aqui contra o FM2 Drácula contra o B4 Limited Eu só vou vendo aqui Cair embaixo da Factory Um Tizum insano aqui pra vocês Até dois, que até dois ganha Um Tizum insano Vamos lá pro vídeo O que vai tirar Tizum é esse daqui Esse de roxo aqui Calça roda E Qualquer outro Outro Qualquer outro Aí ali Mais um Tizum aqui Deixa eu ver se dá pra cair Dá pra cair até em cima se quiser Mas é embaixo da Factory Um Tizum valendo dois Tem um cara caindo aqui Acho que é o Eric Se não for o Eric Aqui Tá aqui na frente Já atirou Tizum Já dá pro M O outro já tá ali O Tizum já tá aqui Escrata tô aqui Tizum Deixa esse moleque Pega outros copos Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, tá atirando o FM2, tá de WM, vai acontecer mais um Tizum aqui. O Tizum tá muito insano, vai acontecendo. E matou. Parabéns para o FM2, Drácula. Mais um Tizum eliminado. Aqui é do FM2, Drácula, mais um Tizum. E ele acaba de ir. Vamos para a segunda partida. Segunda partida agora. E vamos começar. Opa. Cobre. Dois caras, os caras tá aqui. Um já tá aqui, esse já tá aqui. Esse daqui que vai tirar Tizum de camisa roça. Aí cadê o outro? O outro tá aqui. Esses dois aqui vai tirar Tizum, gente. Tizum agora é os dois aqui. Para tirar Tizum. Mais um Tizum. Mais um Tizum embaixo é da factória. Saiu sem querer aqui, já botamos. Vamos cair na onda, embaixo da factória. Embaixo da factória, vamos cair, gente. Vamos cair, vamos cair. Oh, Deus, já tá aqui, eu vi. O Eric já foi esperto, já pegou outra. Deixa eu ver. O que vai ganhar? Tá trocando ali. O passou tá feia. Vai ser uma trocação. Vai ser B4 Limited ou vai dar? Ou será que vai dar FM2 Draw? Os caras já tá ali trocando. Todo mundo já trocando. É trocação insana. Todo mundo trocando, trocaram. Quem vai dar? Vai dar. Vai dar quem? Quem vai dar? Quem vai dar? Quem vai dar? Trocação insana. Quem vai dar agora? Quem vai dar? Quem vai dar? Quem vai dar? Vai ser uma trocação muito boa aqui. Do FM2 Draw contra FB4 Limited. 2x0 para os caras aí, gente. Terceiro x1 aqui, gente. E do x1 do FM2 Draw contra FB4 Limited. Ele já tá aqui, o FB4 Limited e o FM2 Draw está bem aqui. Vai começar esse x1 ou não vai? Vai começar ou não vai? X1 muito insana. A sala foi fechada. Já vamos chamar eles aqui. Os dois. Vamos chamar os dois. Vamos chamar os dois. Terceiro x1 aqui. Do FM Draw contra FB4 Limited. FM2 Draw está com 2. E FB4 Limited está com 0. Quem vai levar essa partida? Ou FB4 Limited ou FB2 Draw. FM2 está na placa aqui. Vamos lá para o x1. O x1 é... Você já sabe. Não precisa. É esse vídeo aqui. Vai deixando seu like e compartilhando esse vídeo. Se você não for inscrito ainda, se inscreve no meu canal e ativa o sininho. O vídeo está bem top. Vamos bater 10k de like aí, gente. 10k de like. Se inscreve no canal para ajudar. embaixo da faca toda. Vai ser difícil. Vamos lá. O FM2 Drácula já está aqui para o Tzun e o B4 Limited, deixa eu ver quem está caindo aqui. Quem está caindo aqui comigo é o FM2 Drácula e o Eric, não estou vendo ainda. Olha lá, o FM2 Drácula já está ali, o B4 Limited já está por ali. Os caras já vão pegando o LUT, bom, o LUT bom. Pegar tudo bem aqui. Pegar tudo bem. Pegar tudo bem. Pegar tudo bem. Pegar tudo bem. esposa no vídeo aqui e valeu tá dois a um quem será que vai ganhar se diz um quem será que vai ganhar esse tizum fala aí deixa nos comentários deixe seu like deixe seu comentário se você sabe quem vai ganhar ou não os dois já tá aqui opa o fm2 da álcool já tá aqui aqui ó hein né que já tá aqui um print a todos quem será que vai ganhar esse tizum e aí agora dá para cair na facetora e 4 limite é de zavaia ali na cara em cima da facetora mais da facetora e já vamos deixar o seu like compartilhe nesse vídeo se você tá gostando aí aperta gostar se você não tá gostando desse vídeo já sabe não precisa deixar você você quer deixar o like é de graça e vamos cair aqui nossa o fm2 o fm2 eu já tá o fm2 o fm2 o fm2 o fm2 ó fm2 V3 o fm2 ó fm2 c-fm2 c-fm2 E aí ó c-fm2 fm2 me deu um capa sem querer gente vamos ver quem vai dar esse zoom ou cb4 limited ou será que vai ser vamos ver o x1 como é que vai ser as cartas estão todas ali trocando a trocação insana as cartas estão 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 as cartas estão